O que é uma padaria? Alguém quer me responder? Uma padaria é um estabelecimento onde se faz pão para o consumo. Então assim, o que é uma padaria? Lá no dicionário está escrito assim, estabelecimento comercial onde se fabrica e ou vende pães, biscoitos, bolos, etc. Aí eu procurei a palavra alimento. Toda substância digerível destinada a nutrir, o que mantém o sustento. Importância de uma padaria no país. Angola conta com 6% do mercado de fornecedores de pães atendidos atualmente. Vocês sabiam disso? Vocês tinham essa informação? É um número muito pequeno. Aí você fala para mim, padaria é um bom negócio? Só que é assim, esse negócio de padaria é um bom negócio? Eu vou um pouco mais além. Eu vou falar para vocês. Quando vocês sabem o valor do negócio, o valor do seu profissionalismo, o produto pode ser qualquer um. Desde que seja bom. Porque até se você sabe o valor, você não vai fazer um produto ruim. Mas se você souber o valor, você souber vender esse produto pelo seu valor, o produto bom pode ser qualquer um. Qual a resposta da pergunta oportunidade? Vocês sabem? Sabe? Não tem. O não tem. Quando você ouvir a palavra não tem, é oportunidade. Então, opa, não sei o que. Ah, cadê? Não sei o que. Não tem. Ah, não tem? Opa! Oportunidade. É sinônimo. Sinônimo de não tem é oportunidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante.